Música Divulgar ciência com precisão e criatividade ao público leigo não é algo trivial. As próprias instituições de pesquisa e ensino e agências de fomento refletem sobre isso há décadas e buscam formas inovadoras de abordar os temas em diversas mídias para todas as gerações e vencendo desafios na relação cientistas e jornalistas. De forma geral, essa foi a pauta do primeiro simpósio de divulgação científica do CEPIDES, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, promovido pela Universidade Federal de São Carlos. O papel da Universidade e dos centros de pesquisa que são financiados com dinheiro público é levar justamente à população o que está sendo feito de ciência, como a gente tem discutido aqui, a gente passa muito pela questão de uma cultura científica que tem que ser criada para a própria população, para pessoas poderem valorizar o trabalho da ciência feita, em particular a ciência feita no Brasil, que é ciência também de muita qualidade e que também traz benefícios para a população. A crise política e financeira da ciência no país foi considerada nos debates. De acordo com dados da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o orçamento do Ministério para este ano é equivalente ao valor de 2004. Quando a gente deixa de investir em pesquisa e também deixa de investir em divulgação, a gente está dando um tiro no pé nas futuras gerações, porque a ciência é o motor do desenvolvimento, é aquilo que faz com que a gente possa avançar exatamente em momentos de crise, como fazem os outros países. Quando estão nesses momentos de crise, é o momento que se investe. Aqui no Brasil você faz a opção contrária, você corta isso. Eles consideram que pesquisa é despesa e não investimento. A Unicamp, que há quase 25 anos forma divulgadores de ciência no Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo, o LabJor, também apresentou experiências no evento. Há cursos de especialização e mestrado para cientistas e jornalistas, além de publicações temáticas, como a revista Consciência. A Consciência é uma revista que é feita desde 1998, então ela tem uma longa história, ela já teve várias etapas. Desde janeiro, fevereiro de 2017, ela está com uma nova cara, que foi muito importante porque a gente tinha um conteúdo muito rico, mas o formato dela era bastante antigo, então a gente conseguiu mudar, trazer um modelo um pouco mais moderno, responsivo, que dê para ser utilizado com o celular, que antes a gente não tinha isso. Ela está com uma cara mais moderna e eu acho que é sempre um desafio o que a gente vai trazer mais de inovação, que a gente tem esse papel de estar pensando nos próximos cinco anos, o que a gente pode mudar, o que mais a gente pode inserir de inovação na divulgação científica, no jornalismo científico. Jornalistas de grandes veículos de comunicação também participaram com outras visões. Reinaldo Lopes, da Folha de São Paulo, destacou necessidades de mudanças na linguagem e em novas plataformas tecnológicas. A gente tem uma ascensão muito grande dos vídeos na internet, o YouTube e outras plataformas, que tem uma característica muito de informalidade, de você tirar um pouco esse peso, esse ranço da ciência como uma coisa chata, séria, e falar mais diretamente com as pessoas, de uma maneira mais pessoal. Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, amantes da ciência de todas as idades, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então acho que o caminho é que a gente tem que seguir um pouco esse, a gente tem que trabalhar bastante a nossa linguagem, pensar muito no humor, na proximidade com o leitor ou com quem está assistindo, se for um vídeo, pensar nas metáforas de um jeito de você conseguir explicar de maneira didática e interessante o que você está falando, e pensar nessa agilidade, nessa pessoalidade, nessa coisa muito de você lidar diretamente com a pessoa, de você ter uma cara muito pessoal ao falar de um tema, isso aproxima realmente as pessoas hoje, essas gerações mais novas principalmente para os temas de ciência. É por isso que a gente tem que apostar, eu acho. Mas e a abordagem das grandes mídias em relação à ciência em um contexto de enxugamento das editorias? É importante você ter um espaço cativo para a ciência nos veículos, sem esse espaço a tendência é que a cobertura dessa área acabe diminuindo mesmo, porque as pessoas de outras áreas não têm, às vezes, um treinamento, um interesse, realmente a capacidade de lidar com isso, isso é uma coisa. E outra coisa é que a gente tentar injetar a ciência na cobertura de política, de economia, ou mesmo de esporte, sei lá. Hoje a gente é coisa muito declaratória no jornalismo, né? O que importa é que o deputado X falou, ou que o ministro não sei o que falou, e as pessoas não pensam nos dados, nos fatos que embasam ou não aquelas afirmações. Nas análises, né? Exatamente. E acho que pensar cientificamente te ajuda a isso, você checar, ver se o que as pessoas estão falando no discurso público tem base empírica ou não, e desmascarar quem está falando as coisas sem base empírica nenhuma, acho que isso é muito importante também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho